Bem-vindos à era da transformação digital, onde a inovação não é mais uma escolha, mas uma necessidade. A transformação digital não é apenas a adoção de novas tecnologias, mas uma mudança profunda na forma como pensamos, trabalhamos e criamos valor. A inovação e a tecnologia estão revolucionando a forma como cuidamos da saúde pública no Brasil, e na Anvisa não poderia ser diferente, pois hoje somos o órgão com mais serviços transformados digitalmente em nosso país. A transformação digital na Anvisa é um passo crucial para modernizar a regulação sanitária e garantir que os processos sejam mais eficientes, transparentes e acessíveis. Através da digitização, otimizamos processos, tornamos mais rápidas e eficientes as atividades de nossos servidores e colaboradores, agilizamos a fiscalização, melhorando a comunicação com empresas e cidadãos, analisando dados em tempo real, para tomarmos decisões mais precisas e seguras. Pessoas mais satisfeitas, operações mais eficientes e um crescimento sustentável. Esta é a promessa da transformação digital. Não se trata apenas de tecnologia, mas de uma nova cultura organizacional que valoriza a agilidade, a inovação contínua e a capacidade de se reinventar. A transformação digital na Anvisa está moldando o futuro da regulação sanitária no Brasil. E você está pronto para ver o impacto dessa revolução na sua vida e na saúde pública? Anvisa. Inovação e segurança para a saúde de todos os brasileiros. Junte-se a nós na Jornada da Transformação Digital.